Fala pessoal, Trenho de Vanessa Joa, CFO 2015. Eu vim aqui hoje fazer um convite especial pra você que está se preparando para os concursos militares de nível superior. Aulão do Bizu do CEPREM. Serão dois aulões nesse mês de setembro, um para o EALP e outro para a ESFSEX. Ambos de 12 horas, somente com o supra-sumo do conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser diferencial pra você, assim como foi pra mim e pra tantos outros alunos que passaram pelo CEPREM ao longo desses quase 30 anos no mercado. Se inscreva no site do CEPREM, faça seu aulão, dedique-se no papiro nessa reta final e tenha uma boa prova. Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o primeiro Tenente Herrera, oficial do quadro complementar de oficiais. Tenente Varejão também, oficial do quadro complementar de oficiais. Nós dois fomos alunos do CEPREM e o aulão do Bizu é que fez o diferencial. Não perca essa oportunidade. A equipe é show. Forte abraço. CEPREM, o melhor na aprovação. Isso aí. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Tenente Juliana Rabelo. Sou Kessel de ADM. Fui aprovada no concurso de 2018. Fiz toda a minha preparação no CEPREM. Então eu queria convidar você, que ainda não se inscreveu no aulão do Bizu, pra ir lá e se inscrever. Porque a gente que é concurseiro sabe a importância de fazer uma boa revisão antes da prova. Então essa é uma excelente oportunidade. Tá? Vai lá e se inscreve. Não perde a chance. Bons estudos a todos e uma excelente prova. Olá pessoal, eu sou o primeiro Tenente Josiane, que esse é o de informática da turma de 2019. E eu tô aqui pra lembrar o quanto é importante dar aquela caprichada na reta final. Agora que a gente tá bem próximo da prova das FESECs, fica ligado aí no aulão do Bizu e das FESECs 2020 do CEPREM. Capricha nos estudos, vamos dar aquela retomada final, aquela última alavancada rumo ao sucesso. Boa sorte, bons estudos a todos. Fala pessoal, primeiro Tenente Custódia aqui falando, aprovado a FESECs 2018, administração, turma de 2019. Venho aqui convocar vocês aí pro aulão do Bizu, que vai rolar dia 5 de setembro às 8 horas da manhã. Não percam essa oportunidade, porque é nessa hora da revisão, na reta final de prova, que faz todos os conteúdos que vocês aprenderam ao longo do ano valerem a pena. Então é hora de relembrar alguns assuntos e aprender até mesmo algumas coisas que vocês deixaram passar. Não percam essa oportunidade, dia 5 de setembro às 8 da manhã. Daqui, direto de Manaus, tudo pela Amazônia, CELVA! Olá pessoal, aqui é o Leandro Vicente, aprovado no último concurso da UAP. Gostaria de convidar-vos a participar do Aulão do Bizu. É uma ótima oportunidade de fazer uma revisão focada no concurso que o CEPREM oferece pra vocês. Bons estudos, foco, essa parte final é uma parte bem mais delicada, então eu orientaria aí, eu aconselharia, fazer uma revisão focada, uma revisão assertiva, e esse Aulão seria uma ótima oportunidade. Alô pessoal, sou o Tenente Alex, que é seu de administração da turma 2015, ex-aluno do EAD CEPREM. Então, a pedido do nosso mestre, eu vim aqui convocar todos os guerreiros para participar do Aulão do Bizu do CEPREM. Mais uma oportunidade pra todos se prepararem, se armarem, pra esse combate, que é a prova do concurso da SPSX. Convido a todos a participarem, desejo de boa sorte, um bom trabalho pro nosso amigo e mestre, Joelso. E aí galera, beleza? Aqui é o Tenente Silvio, que é o senhor de estatística, passei no STSEX, ano retrasado, estudando material do CEPREM. E vai rolar agora o Aulão do Bizu. Recomendo. Valeu. Olá pessoal, sou o primeiro Tenente Garcia, do quadro complementar de oficiais. Venho aqui fazer um convite pra todos vocês, eu como ex-aluno aí do curso CEPREM. O CEPREM estará preparando um Aulão do Bizu, aí, nessa reta final agora de preparação pro concurso da SPSX 2020. Então, quero te convidar a participar, você que está estudando em alto nível, não pode perder esse Aulão do Bizu. Serão dadas dicas importantíssimas para que você possa sair muito bem no seu concurso. Valeu? Forte abraço e bons estudos. Olá pessoal, eu sou a Chaira, professora de comportamento organizacional, capitão-tenente da marinha e ex-aluna do CEPREM. E venho aqui convidar vocês a participarem do Aulão do Bizu, onde vocês poderão retirar suas dúvidas, rever o melhor de cada disciplina com excelentes profissionais. Não percam essa oportunidade. Venham! Venho! Venho!